Pessoal, vou dividir o vídeo em várias partes porque a câmera não vai lidar, essa câmera fica da puta. É o seguinte, essa aqui é a segunda parte do vídeo. E aí, a câmera não presta e tem que sair cortada porque ela para de filmar sozinha. Essa câmera é imbecil. Olha o dia de acidente, sem preconceito, claro, a gente respeita. Aí ele estava falando que era o Nintendo GameCube, o cara estava jogando o Nintendo GameCube. A gente respeita. Olha aí o pássaro, um molequinho, né, meu irmão? Cada coisa fofa, cara, olha, até o Fred Merck. É verdade. É muito bom, é muito bom. Olha que massa. Olha o Itachi, olha, eu não sei, sou velho e sei das coisas. Pois é, tá, velho. Obrigado. Vamos ao meu adultinho. Olha, agora tem o Fred Merck, olha. Sim, eu gosto. Olha o canto fofo, olha. Um satanazinho. Cadê o Leandro? Olha, é feito o Leandro. Muito massa, velho. E aí, o que que a galera está jogando aqui? Nintendo Switch. É, dá pra ver que o amor do cara ali que é o Nintendo Switch, olha. Olha, olha. Vou dar uma aproximadinha aqui. Vai aqui jogando. Uma velha enorme, cara. Tem muita coisa. Aqui é a parte de coleção dos jogos. Olha aqui mais souvenirs, né? Olha aqui o Ubi. Essa parte aqui é massa, viu, meus amigos? Essa parte aqui é muito legal. Olha que fera. Playstation 1 preto. Playstation 1 azul. Playstation 1 verde. Playstation 1 preto, a reprise. Playstation normal. Playstation mini. Playstation que eu tenho. Playstation amarelo ouro, 2. Olha que coisa linda. O 2, o azul, olha só isso. Playstation 2. PSX. Playstation 2 que eu tenho. Olha lá o Maranhão com o Deadpool ali atrás. Olha a cadeirinha. Playstation 2. Olá. Playstation 2 prata. Mercedes X de novo. Aqui pra gente é só Playstation 2. Muito bom. Muito bom. Aqui já é um vídeo mais velhão. Playstation 1. HD, né? E ali o Super Famicom. É o supermercado japonês, como todo mundo já viu. Simplesmente fantástico. Muito, 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 muito bom aqui. Negócio. Tá ouro. Aqui é o Satanás. Tem muita área aqui. Olha o batom bateria ali. Galerinha. Muito bom. Simplesmente bom. Gente demais, cara. Aqui tem gente demais. Negócio que tá notado, irmãozinho. Cheio, 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 cheio. Olha aí os negócios do Japão aí, ó. Que bom edition, né? A katana de Hattori Hanzo. Muita coisa boa. Vídeo souvenir, velho. Olha o menininho, velho. Olha. Cara. O negócio de coisa japonesa tá feito aqui, viu, meu irmãozinho? Porra, altas espadanas. Tem espadana pra caramba. Caramba, bicho, não dá tempo de mostrar tudo, cara. Aí agora tem essa parte aqui também, ó. Aqui é só as áreas do PlayStation 4. Nem vão demorar muito, não. E os moldes são bonitos, sabia? Esses moldes são muito bonitos. Esse evento é muito bom. Gostei muito. Superou as expectativas daquele outro evento que teve, sabe? Olha assim, eu falei. Porra, que fera, cara. Ainda melhor que o outro. Eu achei muito bom. Ali é a área de PlayStation 4, ó. Essa galera tá jogando PlayStation 4. Não tem como detalhar tudo, cara. É muita coisa. Olha o Iron Man. Ai, o que? Iron Man. Olha o braço da criança. Tá bravo, hein? Tá bravo, hein? Vocês não tem noção. O tamanho daquela televisão ali, cara. Essa TV aqui. Bicho, ela é enorme. É grande demais. Compara com a cara ali do lado. Olha o tamanho disso aqui, bicho. Cara, o atalho da sua casa, você ia fazer um estrago ali, viu? Tem um mini museu de videogame velho aqui, ó. Aqui são os PlayStation 3. Com seus modes. É azul. Branco. Dragonado. Isso é ignorante, cara. Não sei o que joga esse aqui, não. Isso não é ignorância. Não sei o que jogo é esse. Tá em japonês, essa porra. Olha o que é bonito. Nossa, cara. Foda. Ah, é muita coisa pra mostrar aqui, cara. Vamos resumir a história. Cara, agora que eu tenho a ver pra metade da coisa toda, eu não faço pra poder mostrar tudo, porque é coisa pra cacete. Olha aqui a área da Nintendo, olha que legal. Nintendo GameCube. A câmera não foca. Olha o EVEN medinho. Azulzinho. O EVEN A4. Senão você já sabe como é que é, né? É. Olha lá, pra me contar, galerinha. 1993. Eita, vídeo-me bom. É ótimo, cara. Olha o mini. HDMI. HDMI. Esse Will tá bonito, hein? Olha só, do Pikachu, velho. Que alegria. Agora todo mundo vai se baldar. Olha o Metroid. Esse conteúdo é tão esquisito, cara. Mas esse conteúdo é estranho. Nunca joguei esse troço na vida. Nunca joguei. Olha o Switch aí. Rapaz, eu gostei desse videogame, viu? No futuro, se der uma... Não, der jeito, eu vou pegar. Que bonito, cara. Esse Nintendo Switch. Eu gostei muito dele. Olha lá, o meu ali. Haha. Galzinho. Azulzinho ali, o Nintendo 3DS. Tá pra frente. Porra, tem um cara aqui dando um beijo, abraço de graça. Isso aqui é carência, né, meu irmãozinho? Ou é carência, ou é esse mundo desumano que tá aí matando todo mundo de tristeza. Olha, velho, o Piccolo humano. Piccolo humano não, né, pô. Sacanagem. É o Capitão Planeta? E esse cara, bicho? Olha aí, olha a boa da gente. Essa aqui, olha a nossa infância aqui. Cara, eu já mostrei isso no vídeo anterior, né? Olha aí o Magnavox. Olha isso aí, 72. Rapaz, que tem um desse em casa, hein? Olha o meu gamezinho caro. Esse jogo tá bonito, hein, meu irmão? Tá todo cromado, cara. Isso eu tenho. A madeira aí tá ótima. Olha o 2 aí, ó. Primeira geração. Pelo amor de Deus, velho. Odeiava esse videogame. Esse aqui eu odeio, velho. Esse porra aqui. O controle dele é muito ruim. Você segura a palma da mão e você usa o polegado pra usar aquele botão vermelho. Cara, é muito ruim esse controle. É o pior controle que eu já vi na minha vida. Ele tá empatado comigo com um coleco. Cadê o meu controle do meu turbo game pra ativar o meu lá em casa? Eu acho que o adulto investe mais que a criança. Eu acho que o adulto investe mais que a criança. E aí, ó. Olha o 3DO. Olha. TurboGraphics, cara. Aí, Ivan. Esse aqui é pra você, minha amiga. TurboGraphics 16. Olha aí, Ivan. Esse aqui é só pra você. PC Engine, Ivan Aê, Douglas Silas Você não é fã do PC Engine? Tá aí, cara Que maravilha, cara, que achado, hein Aê, Sandro Aqui o seu videogame, meu filho Tá no meu alcance Mas não posso jogar, meu irmão Que pena Não, não, não Isso é como um Saturn Não pode, né, velho? Ah, meu Deus do céu E aí, beleza? Beleza, Vitor? Conheço você no seu canal Pra onde? E aí, beleza? Eu tô com um amigo aqui E aí? Eu tô no canal Retro Game Quest Ah, eu fui! Ah, meu Deus do céu Muito obrigado por ter tido a te ver Fazer um vídeo que é vendo Eu comento lá, seuzinho Acompanhe seu canal Poxa, muito obrigado Que bom te ver aqui Eu acho que você tem o conteúdo lá Poxa, eu quero agradecer Eu agradeço, cara Você tá participando, comentando Eu tenho feito umas lives já, velho Eu vim fazer mais conteúdo que lá, hein Obrigado Aí eu tenho feito muitas lives Você tem visto algumas lives, mesmo? Pois, claro Eu agradeço Nossa, eu gosto de muita coisa de queijo Jovem, eu gosto Você tá me acompanhando Nossa, eu tô passando ali Eu falei, olha aqui, tá passando ali, olha Eu fico muito feliz Dizem que uma pessoa reconhece a gente Fico muito feliz É a segunda vez Eu tive uma pessoa no ano de 2017 Então, outro amigo meu, né Me reconheceu e tal Eu fico muito feliz e honrado É uma honra muito minha É uma honra nossa Obrigado É o nosso universo É o nosso universo Aproveitando esse momento Eu queria divulgar o seu canal aqui Por favor A galera que quiser participar também do meu canal É Retrogames Questplay Não tem erro Retrogames Questplay É o único Não tem erro Caso alguém não tenha entendido bem Ele vai comentar esse vídeo Ele escreve lá na descrição do vídeo E me segue ele Nessa post pra ele também Tá bom? É nóis Valeu, muito bom Muito obrigado por ter que vir aqui Valeu, que bom Um abração, viu? A gente vai falando Obrigado Cara, eu tô muito feliz com isso Porque uma pessoa me reconheceu Cara, que massa, velho Que massa, que massa Ganhei meu noite Esse aí é o filho de Odin Esse aí é o filho de Odin Esse aí é o filho de Odin Volta aí É bonito demais esse vídeo game é não? Aí querido Evandro E esse aqui é pra você, meu irmãozinho Você que é fã do Sega Saturn Aí, ó Aê Evandro! Grande Evandro! Alguém, né? Muito obrigado, amigo Diego Plantis Olha o Game Gear É isso! Muito obrigado, amigo Diego Plantis Olha o Game Gear É, cozin, burri, merda! Aí, olha que massa, o drincaste preto! Outro filho de Odin! Quase de quanto vocês estão passeando aqui comigo? Olha, caralho, quanto abacaxi! Olha, rapaz! Que lindo! Não sei se trata, estão aqui ali, que lindo! Muita roupa! Star Wars! Quem vai gostar muito daqui são as minhas amigas Flávia e Karen, que são fãs de Star Wars, cara! E também a minha esposa, né? A Simone, que adora, cara! Eu também vou fazer uma deslizade! Eu também vou fazer uma deslizade! Eu também vou fazer uma deslizade! Eu tenho um palco ali cheio de Sailor Moon! Eu também vou fazer uma deslizade! Um, dois, três, canta! 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 Não, velho! Minha idade não permite, não! Mas eu respeito! Cara, a gente já tá no final da exposição, vimos tudo já! O vídeo vai ficar também dividido então em duas partes! Infelizmente não deu pra fazer tudo em uma só, eu lamento muito! Talvez alguém possa editar isso pra mim! Vou ver se eu consigo fazer isso! Vou ver se eu consigo editar o vídeo, que aí dá tudo certo! Opa! Vou colocar pra quem gosta de pipoca! Haha, que legal! Pega essa controla aqui, bicho. Hum, tem que ter cuidado, hein. Aqui, ó, pode mexer. A nova geração tem que ter uma conta disso aqui, meu filho. A criançada tem que jogar isso aqui mesmo. A bateria tá acabando, galera. A bateria só aguentou meia hora. É uma droga de câmera ruim, viu. Vimos tudo, gente. Acabou. Praticamente tudo foi visto. Esse foi o evento. O evento é muito bom. Parabéns aos organizadores. É realmente muito bom. Valeu, meu querido. Muito bom te ver, viu, irmão. Valeu. Olha a coleção é essa aqui. Meu Deus do céu. A coleção é dele aqui, meu irmão. Ele é o homem, cara. Ele é o homem. Olha a coleção do cara. Opa, que pariu. Só coisa linda. A gente acabou de filmar tudo isso aqui, né, mas... Aqui é uma filmagem mais... Apoiada de tudo que ele tem, né, e tal. Muito bom. Eu, particularmente, achei tudo isso aqui nota 10. É informativo, todo mundo se diverte, todo mundo joga. O cosplay também, que negócio todo. Que fera, aí, ó, que legal. Eu acho fantástico, sinceramente. Muito bom. Vimos isso aqui tudo. Vai até lá na parede, lá no final, esse negócio todo. É muita coisa. Espero não ter sido redundante no vídeo, mas são muitas informações. É difícil, é, vá tudo com muita calma, porque, é, 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 sabe, é muito, muita coisa. Olha a Capitã Marvel ali, ó, que fera. Muito bom. Tem pra todos os gostos, cara. É isso que eu acho massa. O pessoal faz um evento pensando em todo mundo. É isso que é legal. Tem que ter as coisas novas, cara. Tem que ter as coisas atuais pra poder fazer com que o videogame exista sempre. Se não, ele morre, filho. Mano, não tinha visto aqui não, ó. Xbox. É o clássico, no caso, não é? Tá foda o evento. Queria fazer um agradecimento especial, novamente, ao Leandro aí, por ter me ajudado com o ingresso. Leandro, muito obrigado, meu irmão. Ele acabou se perdendo de mim. Ele e o filho dele se perderam, acho que por causa do xingamento que eu xinguei, né? É brincadeira, ele falou que não é isso, não. Ele tá com o filho dele e eles estão interagindo com outras coisas, né? Porque o filho dele deve estar querendo ver e tal. Olha que fera, velho. Que massa. Porra. E aí, 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 aí! O Whindon Bezerra esteve aqui com a gente, porra bicho que feira velho Ela não mostra o chagadinho fechado, que merda Chagadinho fechado Nós já fizemos tudo aqui, não sei se entramos aqui, mas estamos indo agora Aí, olha que massa Todas as histórias, olha 390, mas vale a pena 390 paus, mas vale a pena Muitas HQs e muitos livros Espera, cara, espera Eu estou muito, muito, muito surpreso Achei que o evento fosse ficar do mesmo jeito do outro Mas não, está melhor Está muito melhor Não, eu gosto de jogar no tabuleiro, olha Gosto de tabuleiro, né E, está aí Voltamos para o lugar onde nós estávamos Olha, o primeiro ano aí, olha Bem, eu agradeço a quem assistiu esse vídeo até o final Sei que às vezes é meio pensativo, né Irretundante ver tudo, tudo, tudo Mas, que bom que vocês assistiram Muito obrigado aí a todo mundo que está no meu canal Obrigado mesmo a todas as pessoas Aqui o Leandro aqui, olha aí onde ele está Dá tchau aí, Leandro